Presta atenção agora, pegue papel e caneta, que é agora que eu vou explicar qual o jeito certo o jeito certo de rifar um celular e ter sucesso, né? E ganhar dinheiro. Tá, beleza. Primeiro ponto. Ponto 1. Bom, nesse vídeo eu vou responder a pergunta que a gente mais recebe aqui. Rafael, fazer rifas de celular, vale a pena? Dar dinheiro? É viável? Bom, tô aqui no nosso escritório, pra quem ainda não conhece, essa aqui é a nossa, nosso QG, né? De onde nós desenvolvemos aí nossas soluções, sistemas de rifas online. Hoje nós temos mais de 2.700 clientes atuando com rifas online, recebendo a plataforma pronta, treinamento, sistemas de divulgação e ganhando dinheiro de fato nesse mercado. Então nesse vídeo eu vou te explicar, crucialmente, o que você deve ou não fazer, se você quer fazer uma rifa de celular, o que você deve analisar antes e por que você deve e por que você não deve fazer a rifa, de acordo com as condições do momento, de acordo com o público, de acordo com as suas estratégias. E eu vou te explicar também no vídeo, obviamente, como eu faria essa rifa, né? E qual o melhor caminho a seguir, se for fazer uma rifa de celular. Eu vou pra tela do meu computador, que eu consigo explicar de uma forma mais fácil lá. Só quero te pedir o seguinte, cara. Dá um like nesse vídeo se você gostou do assunto. Se ficar alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E se você tem dúvida sobre outro tipo de rifa que você quer fazer, escreva também no comentário que eu gravo um vídeo específico respondendo a sua pergunta. Inscreva-se no nosso canal, tá? É muito importante você inscrever, porque todos os dias nós postamos conteúdos novos, com dicas novas sobre o mercado de rifas online. Então vou pra tela do meu computador que eu vou te explicar o porquê de fazer ou não fazer uma rifa de um telefone celular. Bora lá! Bom, então conforme prometido, nesse vídeo eu vou te mostrar se vale ou não a pena fazer a rifa de celular. E no final eu vou te explicar como eu faria essa rifa, né? Qual o melhor caminho pra você, realmente, se você quer fazer a rifa de celular, qual a melhor estratégia que você tem que tomar pra você não perder dinheiro. Se tem amor o seu dinheiro, então assista esse vídeo, pega um papel, uma caneta, preste atenção, vai pausando e anotando, que eu vou passar muita informação importante aqui pra você. Então vamos lá! Olha só, eu deixei o exemplo aqui no nosso site, que nós criamos, uma rifa de um solteiro do Xiaomi Lite 8, etc. Então eu vou abrir aqui, só pra você entender como que tá configurado. Rafael, essa rifa no seu site modelo tá configurada já pra venda, é a melhor estratégia? Não! Nós só colocamos aqui pra ilustrar visualmente pra você. Então aqui agora eu vou falar sobre estratégia. Vamos lá! Essa rifa aqui tá R$25,00 o bilhete, né? E R$200,00 bilhetes. Então eu vou fazer a conta aqui básica, R$25,00 vezes R$200,00, R$5.000,00 de lucro. Eu não sei quanto custa esse telefone, mas eu vou colocar aí entre R$1.500,00, R$2.000,00, tá? Então R$5.000,00 de faturamento, e você lucrar, aí, pagar o telefone R$2.000,00, eu vou imaginar a pior das hipóteses, você teria aí R$3.000,00 de lucro. Bom, é! Então vamos lá! Quais são os pontos positivos e pontos negativos de você fazer uma rifa de celular? Vou explicar um por um e no final vou fazer um compilado e te dar o melhor caminho. Antes, cara, tem uma ferramenta que nós criamos, que é a calculadora de lucros de uma rifa online. Eu vou usar ela nesse vídeo pra te mostrar o porquê de fazer da forma que eu vou te ensinar. Então, se acessar ela, o link vai estar na descrição. E aqui na descrição também tem uma playlist com estratégias de rifas online, mostrando como é, qual caminho você deve seguir. E tem um outro link que eu vou deixar no card e na descrição também, que é de um vídeo mostrando como funciona o nosso site, todas as funcionalidades que ajudam você a ter resultados cada vez maiores com o seu site de rifa. Tá? Então vamos lá! Por que rifar um celular e por que não rifar? Quais são os pontos positivos? Pô, o celular é um item de valor. O celular é um item de valor alto, né? Então, automaticamente, ele atrai um pouco essa questão das pessoas. O celular é um item que as pessoas desejam, né? As pessoas têm o desejo de ter um celular. Agora, vamos falar de alguns pontos negativos. Alto valor, né? Rafael, mas como que o alto valor é um ponto positivo e negativo? Eu vou te explicar agora o porquê. Os pontos negativos de um celular também é a questão de a maioria das pessoas já tem um celular. Então, como a pessoa já tem, aquilo é um item de desejo, mas ao mesmo tempo não é um item de necessidade tão grande assim. E eu vou mostrar aqui agora alguns detalhes sobre isso. Então, vamos lá! O cara vai concorrer a uma rifa, onde ele vai pagar R$25,00 para concorrer a um aparelho que pode ser melhor do que o aparelho que ele já tem. Então, tem um vídeo que eu expliquei sobre isso, onde eu falo de quatro estratégias que aceleram o seu faturamento de rifa. Vou deixar também na descrição, que eu falo exclusivamente sobre item de desejo. Quando a pessoa deseja muito o item, ela está disposta a pagar um valor de R$25,00, de R$50,00 para concorrer a esse item. Quando você coloca um item, que mesmo que ele tenha alto valor, a pessoa já tem ou ela desacredita muito devido à quantidade de bilhetes ser alto, aquilo não tocou ela, entendeu? Deixa eu fazer uma analogia simples aqui. Você está no deserto, tá? Você está no deserto e chega um cara te vendendo uma garrafa de água por R$50,00. Você tem R$50,00 no bolso, você está morrendo de calor, você compra aquela água? Compra. Agora, na rua, às vezes você vê a água R$2,00, R$1,00 você não compra. Por quê? Naquele momento, aquilo não te gerou tanto desejo assim. Então, o celular, ao mesmo tempo que ele é um item de desejo, se a pessoa já tem um, o outro seria melhor, mas eu já tenho esse. Então, qual seria o caminho, Rafael? Então, me explica qual seria a estratégia para eu realmente fazer com que o meu celular gere um grande desejo nas pessoas. É aí que eu vou te mostrar a sacada desse vídeo, que vai fazer diferença para você, é agora. Então, só para mostrar para vocês aqui, quando você tem um prêmio de R$2.000, que é um celular, vou considerar que você não vai gastar nada com anúncio, tá? E você quer lucrar, por exemplo, R$3.000, o que acontece? Você tem que vender R$5.000 para você pagar o valor do prêmio de R$2.000 e ter o seu lucro de R$3.000. Então, aqui, quais seriam as simulações, as possibilidades de valor de bilhete? Você pode trabalhar com 250 números de R$20, ou você pode trabalhar com 200 números de R$25. R$25.000, ó, uma coisa interessante, não trabalhe com quantidade de bilhetes altas e valor baixo. Isso não funciona, não faça isso, tá? Tente trabalhar o bilhetes entre R$15 a R$25.000, menos que isso, você vai precisar vender muito para faturar, isso não vai ser interessante. Então, tá, Rafael, olha só. Então, para você lucrar R$3.000, vamos considerar quanto você vai lucrar. Para você lucrar R$3.000, você tem que fazer um arreio de 250 números de R$20,00, ou 200 números de R$25.000. Agora, vamos imaginar, a gente usa exemplos aqui de prêmios menores, se fosse um PIX de R$500,00. Para lucrar os mesmos R$3.000, você iria fazer 150 números de R$23,00. Ou seja, no outro seria 250 números a menos. E se você fizesse uma rifa de uma camisa de um time de futebol, como eu já dou exemplos aqui, tem um vídeo aqui mostrando como eu lucrei R$28.000 com uma camisa de futebol, está tanto no card quanto no link da descrição, você pode ver lá como funcionou isso. E aqui, se fosse uma camisa de futebol, você poderia fazer 100 números de 32 ou 150 números de 21, tá? Seria uma estratégia bem interessante. Onde eu quero chegar? Quanto maior o valor do prêmio, mais trabalho você tem que vender só para pagar o prêmio. Então, olha só, com um prêmio de R$250,00, que gera uma necessidade das pessoas, gera um desejo, que é uma camisa de um time, torcedor apaixonado, quer ter a camisa oficial do seu time, talvez você vende muito mais do que um celular, sendo que a pessoa já tem. Rafael, mas o celular é mais caro. Ok, mas eu já te disse, não é bem assim que funciona, tá? Então, tá, Rafael, mas eu quero rifar o celular, qual a estratégia eu devo criar? Então, qual o jeito certo, vou colocar esse título aqui, ó, presta atenção agora, pegue papel e caneta, que é agora que eu vou explicar qual o jeito certo, o jeito certo de rifar um celular e ter sucesso, né? E ganhar dinheiro. Tá, beleza. Primeiro ponto. Ponto 1. Papel e caneta, anote isso, ó, e dá o like nesse vídeo, que eu tô gravando conteúdo todo santo dia pra vocês, dica todo dia. Por favor, deixa o like, isso vai ajudar a gente, ajudar o canal a crescer, e vai me motivar a todos os dias passar todo o meu conhecimento pra vocês aqui. Inscreva no canal pra ficar atento, porque todo dia tem vídeo novo, e nós vamos inserir agora uma playlist com dicas de como rifar determinado produto. Eu pego um determinado produto e falo como eu faria a rifa daquele produto, entregando a estratégia pronta pra vocês. Então, qual o jeito certo de rifar o celular? Primeira coisa. Qual o aparelho, né? Defini o celular. Defini o aparelho. Você vai definir o aparelho mediante o público que você quer atingir. Por exemplo, vou rifar um iPhone novo. O iPhone novo custa caro, vai levar o preço da sua rifa lá em cima. Então, como você rifaria um novo iPhone? Você tem que divulgar somente pra pessoas que já têm um iPhone. Essa pessoa, ela é uma fanática da Apple, então toda vez que lança um telefone novo, ela quer concorrer. Se você faz uma rifa de um iPhone só pra quem já tem iPhone, você consegue cobrar o valor mais caro, que são pessoas do poder adquisitivo mais alto, e elas estão dispostas a concorrer. Elas sabem, um iPhone novo custa 8, 9 mil reais, pra ela concorrer, por exemplo, a 100 reais, fica tranquilo ela pagar o valor desse bilhete. São pessoas que têm dinheiro. Rafael, como eu encontro essas pessoas? Grupos de Facebook, comunidades onde elas estão envolvidas, Apple Maníacos, etc. e tal, talvez também em contas do Instagram e também com anúncios no Facebook e Instagram. A campanha de anúncios você consegue filtrar pra quem usa o dispositivo iOS. Esse foi o primeiro exemplo que eu te dei. O segundo exemplo, ah, não, Rafael, eu quero lançar o Xiaomi ali, o Xiaomi modelo mais top. O que você vai ter que fazer? Não é um objeto de tanto desejo assim, que existe um público tão engajado. Então, você vai tentar pegar pessoas de classe C e D, pessoas com poder adquisitivo um pouco mais baixo, porém, você vai ter que trabalhar com a maior quantidade de bilhetes maior quantidade de bilhetes e o valor do bilhete mais baixo. Valor do bilhete mais baixo. Então, como é que você poderia fazer, por exemplo, você tem aqui o seu Xiaomi lá de 2 mil reais, você vai aqui querer lucrar, você abaixa um pouco o seu lucro pra 2 mil reais, por exemplo, no final dessa rifa, e eu te aconselharia, por exemplo, trabalhar aqui, ó. Eu não gosto de aconselhar isso, mas se você quer tanto fazer a rifa desse celular, você pode trabalhar aqui com 300 números de 13 reais ou você pode aqui, já seria muito arriscado, 400 números de 10 reais. Eu prefiro aqui, ó, 250 números de 16 ou 300 números de 13. É muito mais interessante aqui. 250 números de 15. Fica uma rifa mais plausível pra você alcançar as vendas. 250 números de 15, porém, o seu foco tem que ser naquela população um pouco mais, com a renda um pouco mais baixa. Que realmente um telefone de 800 reais, de 1 mil reais, já ficaria muito caro. Então, você leva pra ela a oportunidade de ter um telefone de 2 mil reais por 15. Fica muito mais plausível aquilo. Você vai ter que direcionar a pessoa certa. Você pegar o cara da classe média, ele já tem um Samsung dele lá e tal, ele não tá nem aí pra sua rifa, tá? Então, automaticamente, você define o aparelho já definindo o público. Público de acordo com o aparelho. Gente, o maior erro das pessoas é achar que divulgar pra todo mundo é assertivo. Não é. Você tem que escolher o item e ir no público certo. Ou escolher o público e ir no item certo. Por exemplo, você fazer uma ação em porta de supermercado aqui, seria legal? Cara, demais, tá? Então, não necessariamente a rifa online, de acordo com o produto ou público que você quer atingir, você vai focar só na internet. Mas aqui, você pode buscar também, por exemplo, canais de YouTube, canais de YouTube que falam de ganhar dinheiro, tá? De ganhar dinheiro, porém, os canais de ganhar menos dinheiro. Aplicativos que dão dinheiro, ganhar pouco dinheiro, tipo, ah, revender alguma coisa. Você pode falar aqui com pessoas que trabalham com essas revendas de revista, Essa turma que você vai atingir e vai levar essa possibilidade pra eles. E três, por último, foi o que eu falei aqui agora, valor dos bilhetes. Cara, dependendo do telefone e do público que você tá alcançando, você vai fazer o valor certo. Ah, eu vou rifar o novo iPhone, tá? Você vai fazer uma ação específica só pra quem tem o iPhone já e quer trocar, essas pessoas que vão sempre trocando e você vai colocar um bilhete mais caro. Ah, eu vou fazer a do Xiaomi. Você vai colocar mais bilhetes e o valor mais barato, tá? Então, a questão é identifique o item e busque o público certo. Quer rifar o telefone? Faça dessa forma. Não simplesmente crie um Xiaomi, divulga pra todo mundo achando que, ah, não, Rafael, pelo fato do telefone valer dois mil, eu posso colocar aqui cinquenta reais que todo mundo vai querer. Não é assim. Você tem que colocar, se colocar no lugar do seu público e ver o que esse público tá pensando. Esse cara precisa muito de um celular bom? Ah, não, pô, eu tenho o meu Xiaomi mais antigo aqui que tá legal. Agora, o cara tem um celular muito ruim e gostaria de um celular legal? É esse cara que você tem que alcançar. Então, o nível de desejo das pessoas ou de necessidade por aquele produto é que faz toda a diferença. Cara, tá vendo esse material? Quer começar um negócio de rifas online de sucesso, tendo resultados, de fato? hoje tenho mais de dois mil e quinhentos alunos, dois mil e setecentos alunos atualizando agora 19 de fevereiro com resultados expressivos trabalhando e ganhando dinheiro porque eu ensino da forma certa. É só acessar nosso site rifano.net, somos a única empresa que entrega site completo, treinamento e robôs de divulgação que aceleram a sua divulgação e aceleram as vendas do seu site de rif. Gostou desse vídeo? Deixa o like, inscreva no canal. Lá no nosso site, no rifano.net, você tem o contato com os nossos consultores que podem te ajudar em todo o processo aqui, ok? Então é isso, grande abraço e até o próximo vídeo.